O nosso objetivo de hoje é explorar a cidade ancestral que tem um novo mob Warden perigoso De acordo com o que Mojang quer que a gente explore e tentar zerar o Minecraft Será que a gente vai conseguir? Assista ao final, se inscreve no canal, bora lá Tá, nosso primeiro passo aqui é começar a pegar madeira e fazer as nossas ferramentas de madeira Bom pessoal, estamos aqui então já com essa picareta de madeira, tá? E com ela a gente consegue pegar bastante pedra e ferro Deixa eu pegar aqui então logo três pedras E logo em seguida temos aqui então nossa nova picareta de pedra, galera E já vou correr logo, logo, logo pra poder pegar um carvãozinho pra gente conseguir cozinhar o nosso ferro Mas tem que tomar cuidado que eu tô no hardcore e tem um monte de zumbi aqui, galera Na verdade eu vou aproveitar e subir aqui em cima pra poder pegar um pouco de comida Porque eu vou precisar recuperar um pouco da minha fome, né, antes de descer naquelas cavernas Que eu já tô quase morrendo Certo, bora pegar a pedra aqui então, pessoal Porque agora a gente vai fazer aqui a nossa primeira fornalha E com esse carvãozinho que a gente tem aqui do lado a gente vai pegar e vai cozinhar a nossa carne E fazer um pouco de tocha Aê, vou colocar aqui pra cozinhar, beleza Então beleza, pessoal, desci aqui numa caverna então Vou pegar um pouco de ferro pra conseguir fazer outras ferramentas, tá Até porque não dá pra enfrentar o ordem com esses itens de ferro aqui Aqui na fornalha Vou fazer aqui mais um pouco de tocha Então fechou, galera Estamos aqui então já com todas as ferramentas de ferro essenciais aqui pra gente Vou equipar Vou equipar também o meu escudo E bora continuar descendo Porque com certeza a gente vai encontrar o diamante ou as cidades ancestrais aqui pra baixo Na verdade eu decidi voltar aqui na superfície e pegar um pouco mais de alimento, pessoal Por quê? Porque com certeza a gente vai ficar com muita fome E eu não quero passar fome nessas cavernas profundas Vamos precisar correr e muito do ordem E eu não quero ter que enfrentar esse bicho com fome, né Então tá, pessoal Estamos chegando aqui então já nas cavernas profundas Olha só Já passamos da camada menos 10 E com certeza a gente vai conseguir encontrar alguma coisa aqui nas profundezas, hein Ah, olha aqui, pessoal Caraca Eu acabei de encontrar, galera Um pouco de bloco skulk ali na região E eu acho que, se eu não me engano, na verdade isso aqui não é só o bioma de skulk Aparentemente tem algumas ruínas aqui, ó Da cidade ancestral, galera Muito perigoso Mas bom, tem um pouco de diamante aqui, ó Deixa eu minerar ele pra gente conseguir fazer nossa primeira picareta, galera E não só uma picareta de diamante Mas também uma enxada pra gente conseguir matar o ordem um pouco mais rápido, né E talvez uma espada de diamante também Beleza, pessoal Tá, com esses itens eu consigo fazer um machado de diamante E uma picareta pode ser útil também Eu vou jogar minhas ferramentas antigas fora Que eu não vou usar mais elas E eu acabei de fazer um barulho, cara Eu joguei os itens aqui no chão e o sensor detectou Isso é muito perigoso Bom, pessoal Então aparentemente acabamos de encontrar aqui a cidade ancestral, né Tá bem escuro, como vocês conseguem ver Bom, nesse caso é extremamente importante lembrar que qualquer barulho que a gente faz A gente pode atrair o ordem Olha, acabou de ficar tudo escuro Porque sem querer eu ativei um shrieker Galera, não poderia ter feito isso Na verdade deve ter algum shrieker escondido por aqui que fez essa ativação Aqui, onde é que tá? Tem um sensor aqui embaixo Então se eu coloco uma tocha, automaticamente eu faço um barulho e eu ativo esse shrieker, né Bom, eu acho que se eu pular ali, eu não faço barulho e eu não ativo nenhum tipo de sensor Exatamente, aqui está protegido, galera Então eu posso colocar uma tocha aqui no canto e eu estou safe Bom, então acabamos de encontrar aparentemente a cidade ancestral E a gente vai explorar ela do jeito que a mojang quer que a gente explore, galera Sem usar Night Vision, sem nada Usando apenas a forma normal E bom, temos aqui bloco de lã É bacana andar nessa região porque a lã não faz barulho Então você não ativa o ordem Ou você não chama a atenção do shrieker Ou você não ativa o shrieker, galera E olha que interessante Os morcegos estão ativando os sensores E automaticamente isso é muito perigoso Porque pode invocar o ordem E mesmo a gente não querendo invocar o ordem Olha, galera, acabamos de encontrar um pouco de diamante aqui embaixo, hein Isso aqui vai ser muito bom pra gente conseguir fazer novas armaduras e ferramentas aqui pra gente sobreviver Pessoal, só ali embaixo eu consegui encontrar aqui oito diamantes Então com isso eu consigo fazer um peitoral Top demais, estamos agora um pouco mais poderoso Vamos então agora retornar aqui nos corredores aqui das cidades ancestrais, galera Eu tenho que tomar cuidado na hora de colocar a tocha pra eu não fazer barulho e ativar nenhum sensor Na verdade eu nem sei onde é que eu estou Isso aqui é muito perigoso, pessoal Eu tenho que andar agachado Lembrando que se eu tocar naquele skunk, provavelmente eu vou ativar Eita, fiz um barulhinho e tinha um sensor aqui do lado, galera Talvez eu possa coletar esse sensor Não, se eu minerar ele, será que ele faz barulho? Bom, se eu quebrar o sensor, com certeza os outros escutam Então isso aqui é muito perigoso Tá, galera, acabei de encontrar aqui então outra região aqui das cavernas ancestrais E aparentemente é aquele corredor principal E esse lugar é muito perigoso, pessoal Porque ele leva a gente ao altar do ordem Caraca, tem vários sensores ali embaixo E eu preciso andar por aqui sem fazer barulho, galera Porém, se eu pisar aqui nesse sensor, automaticamente os outros vão escutar Então eu vou ter que descer por aqui Olha, tem um bloco catalisador aqui embaixo Qualquer movimentação que eu fizer de errado, a gente chama a atenção do ordem E eu não posso pisar nesses sensores escuros Esqueleto! Caraca, tem esqueleto atirando aqui, galera Mas pelo que eu conheço, não deveria nascer esqueleto aqui Batei Caraca, peguei um arco e flecha, top Vai me ajudar, pessoal, a desatrair a atenção do ordem Caso seja necessário Pessoal, acabei de chegar aqui então no corredor principal aqui da caverna do ordem Deixa eu subir aqui pra eu conseguir ver o altar principal, pessoal Olha o tamanho desse negócio, galera Pra quem não conhece, esse aqui é o altar principal aqui do ordem Onde você consegue localizar aqueles blocos reforçados de deep slate E aqui tem muito fogo azul, pessoal, olha isso E lá em cima a gente não consegue enxergar praticamente quase nada E eu consigo ver toda a cidade ancestral daqui, galera E olha, tem muita contaminação de skulk por aqui, ó Se eu fizer um barulho, eu chamo ordem Caraca, pessoal, olha só o tamanho dessa caverna ancestral É muito grande Cara, isso aqui é gigantesco, galera Olha isso Tem muitas pontas, muitas construções pra todo lado Eu queria encontrar, na verdade Olha, tem um baú ali Será que eu consigo chegar lá perto e conseguir coletar aquele baú, galera? Será que... Eita, fiz um barulhinho Fiz um barulho que eu não deveria ter feito, galera Bom, consegui chegar aqui e abrir o baú, pessoal Consegui abrir o baú e o ordem não apareceu Pelo menos isso É que, na verdade, o que ativa o ordem são aqueles dois itens ali, ó O shrieker E se eu pisar e fizer um barulho, com certeza ele vai nascer Uou, um zumbi Caraca, tem um esqueleto chamando a atenção dos sensores aqui, velho Tá, pelo menos aqui não tem nenhum shrieker pra poder chamar o ordem Opa Encontramos aqui perto um catalisador e mais um baú Contendo um catalisador, alguns sensores, um pouco de osso e velas Pessoal, acabei de encontrar aqui mais uma ruína Onde consegue localizar aqui alguns baús Eu vou andar devagarzinho aqui, ó Pra gente não invocar o ordem Porque é muito perigoso andar aqui perto Só que tem um problema, galera Eu acho que se eu abrir esse baú aqui A gente vai chamar a atenção daquele sensorzinho ali Não? Não, aparentemente estamos protegidos Mas tem um outro baú aqui do lado E eu acho que se eu abrir ele vai dar ruim, galera Caraca, deu ruim Deu ruim, galera O ordem nasceu Tá escuro Não consegui enxergar nada Vou fazer uma torre de blocos aqui Tô safe Caraca, o ordem acabou de nascer, galera E ele tá chegando aqui perto Porque ele escutou algum barulho E eu vou tentar ludibriar ele jogando uma flecha bem longe, galera A gente não consegue enxergar nada, né Tá, joguei a flecha Eita, não Ele tá vindo pra cá Eu acho que eu consigo matar ele com esse meu machado de diamante aqui Eu vou descer aqui Vou deixar ele com raiva Caraca, o coração dele tá com raiva Ele tá nervoso Eu posso tentar matar ele com o machado de diamante, galera Talvez a gente consiga Não é tão difícil assim, eu acho Bom que ele ficou preso aqui Já vai facilitar muito conseguir matar esse bicho E como o machado de diamante tira muito mais dano E que a espada vai ser tranquilo, eu acho, de matar ele Matei, galera Conseguimos matar o nosso primeiro ordem Ah, e nem foi tão difícil assim, cara Basta fazer uma torre de três blocos de altura E você consegue eliminar esse carinha Ah, até que foi tranquilo Bom, aqui perto deve ter algum baú que a gente consiga pegar Porque tem essa ruína aqui perto, né Opa, tem um baú Porém tem um sensorzinho Sticker ali Dois, na verdade Eu vou tentar abrir esse baú De qualquer forma, se der errado Eu saio correndo, galera Será que vai nascer outro ordem? Caraca, nasceu outro ordem Pessoal, preciso fugir daqui Ficou escuro Ficou tudo escuro, galera Eu vou tentar andar devagarzinho E agachado Ai, caí aqui embaixo Andando bloco de lã Cara, eu acho que o ordem tá sentindo o cheiro da gente, pessoal Bom, galera Tamo safe Tamo salvo até o momento Será que a gente consegue encontrar aquele novo encantamento Aqui do Minecraft 1.19, galera Que é o encantamento de passos largos Olha Tem mais um sticker aqui Eu acho Eita 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 Não deveria ter feito isso, galera Nasceu mais um ordem Vou tentar me proteger E matar ele aqui, galera Caraca, o bicho laceu, literalmente Atirou flecha nele Nossa Ele me viu Ele me encontrou, galera Uma Duas Três Vou até colocar o escuro aqui Só pra precaução, né E galera Tamo quase conseguindo matar Já nosso segundo ordem E muito fácil Basta fazer uma torrezinha aqui E é de boa Matei, galera Matamos aqui já nosso segundo ordem E agora a regra é clara Eu não posso mais fazer torre de bloco Eu vou ter que tentar enfrentar o ordem Pessoalmente E de frente, galera Então bora começar então O nosso desafio Já acabei de nascer aqui Summonar mais um ordem E a gente não pode mais Fazer torre de bloco, pessoal Nossa Eu fui parar na pior parte possível Pra correr do ordem, galera Bom Encontramos mais um baú Com um pouco de blocos skulk E aparentemente O ordem tá andando aqui perto, galera Será que ele tá vindo por aqui? Cadê o ordem? Eu tô escutando ele, velho Galera, o ordem tá por aqui Vou quebrar um bloco aqui Só pra chamar a atenção dele, vai Me escuta aí, velho Caraca Eu acho que ele me escutou E eu fiquei cego Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado, galera Caraca O ordem topou de dentro da terra O ordem conseguiu fugir O ordem voltou pras profundezas, galera Até que não é tão difícil Se enfrentar o ordem aqui no jogo É tranquilo Pessoal Acabei de chamar a atenção do ordem, velho Será que ele vai nascer? Ele nasceu aqui do lado, galera Ele tá nascendo aqui no chão Meu Deus, ficou muito escuro Pessoal, é muito difícil conseguir enfrentar esse bicho no escuro E isso que eu tô com o meu brilho no máximo Imagina se eu tivesse com o meu brilho no mínimo Cara, ele tá vindo Ele tá vindo aqui perto, galera Meu Deus Galera, o ordem não para de se aproximar do meu personagem Porque ele tá sentindo o meu cheiro, velho Ele tá sentindo o meu cheiro E se eu tentar chegar e pegar ele aqui do lado? Aí, meu Deus Ai, bate nele Ai, ele Cara, ele blindou o meu escudo E eu morri com um hit É impossível eu sobreviver com esse cara aqui, galera Impossível